Agora a gente vai falar sobre o universo literário. Foi lançado aqui em Belo Horizonte o livro Estado da Arte, João das Neves e Minas Gerais, que registra por meio de textos de artistas, teóricos, pesquisadores do teatro e de uma série inédita de reportagens que documentam 25 anos da produção artística do dramaturgo e abriu as comemorações da primeira década de atividade da Associação Campo das Vertentes, uma entidade cultural que contou com o apoio de João por mais de 10 anos. Para conversar com a gente sobre a obra e também falar sobre esse estudo, a gente recebe aqui no estúdio a cantora Titani, que foi companheira de vida e também de obra do João das Neves. Titani, seja muito bem-vinda. Prazer estar com vocês. Prazer estar com todo mundo aqui que está nos assistindo e que está na técnica. Titani, conta pra gente. A gente sabe que a vida do João das Neves, ele foi um dramaturgo muito importante para a construção, até mesmo do teatro mineiro. O que esse livro reúne e como é que foi a ideia de criá-lo? Bom, aqui, gente, que livro lindo. Opa, aqui. João das Neves e Minas Gerais. O João, na verdade, ele é um dramaturgo, escritor, ator, de muita importância para o teatro latino-americano, com uma produção de mais de 60 anos de teatro, que trouxe, talvez, a grande importância dele para o teatro brasileiro tenha sido levar para dentro da sua obra todas as culturas brasileiras, com uma presença muito forte da cultura indígena, das culturas de matriz afro-brasileiras na obra dele. E ele viveu 25 anos em Minas Gerais. Então, esse livro, ele documenta os espetáculos que João fez em Minas. É muito importante para o teatro de Minas Gerais e para o teatro brasileiro. São 14 espetáculos feitos sobre temas muito diversos. Era para João escrever o livro, era a ideia inicial, mas ele faleceu antes. Então, a gente redimensionou o livro, eu, como colaboradora dele, Ludmila Ribeiro, jornalista que acompanhou também o João nesses 20 anos, e o nosso grande jornalista João Paulo Cunha, a quem esse livro deve muito. Eu acredito que se o livro tem realmente uma excelência, se deve à presença do João Paulo. Infelizmente, né, Titania, o João nos deixou... Os dois Joãos. Exatamente, os dois Joãos. Não estão mais em corpo aqui com a gente, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do João Cunha para a elaboração e finalização desse livro, né? Porque sem o João das Neves para escrever, a gente ficou sem chão, porque seria um livro para ele próprio refletir sobre a sua obra e sobre os grandes temas que a sua obra tratou. E a gente deu um tiro muito certeiro convidando o João Paulo, porque o João Paulo é um jornalista que sempre escreveu sobre a dimensão cultural da sociedade, sobre a dimensão artística e sempre compreendeu as relações da arte com as outras dimensões da sociedade, com a dimensão econômica, com a dimensão política, a dimensão da educação, a dimensão filosófica. E conhecia muito bem a obra do João das Neves. Então, a presença do João Paulo nos ajudou a redimensionar tudo. Não é à toa que a gente chama de reportagens os principais textos que trazem as informações mais objetivas e que entrevistam artistas diretamente ligados a cada montagem. Então, a gente tem uma parte do livro que são essas reportagens assinadas por diferentes jornalistas e a outra parte do livro são depoimentos, reflexões, textos acadêmicos escritos por colaboradores do João, artistas, e também por gente da universidade. Titani, você falou sobre a composição desse livro. Eu sei que foi escrito por vários jornalistas, inclusive uma pessoa que eu quero mandar um abraço para a Carolina Braga, que é a reportagem dela que abre o livro também. Ela fez várias. Ela fez sobre o espetáculo Primeiras Histórias, que é um marco da chegada do João em Minas, sobre o espetáculo Pedro Páramo. Acho que tem um terceiro que é dela também, que eu vou me confundir. E é importante nessa contribuição dos jornalistas que foram pessoas que fizeram críticas dos espetáculos criados pelo João, participou da vida dele, né? Como é que você vê essa contribuição de várias pessoas para a construção do livro? É muito coerente com a obra do João, sabe? Porque a obra dele sempre foi uma obra muito agregadora, que mobilizou muitos artistas, muitos produtores, muitos jornalistas, que sempre se debruçaram sobre a obra dele. E acho que a importância especificamente dos jornalistas dentro dessa obra é que a arte precisa do jornalismo cultural, sabe? Do jornalismo interessado, do jornalismo comprometido em levantar informações sobre o que realmente aconteceu, porque nós temos ainda uma cultura que a gente está se livrando dela, que é uma cultura de considerar que os espetáculos, as obras que nos chegam através só de grandíssimas mídias, e isso não corresponde à realidade da vida nossa, né? A gente tem uma produção artística e cultural imensa e que é preciso ser conhecida, que é preciso reverberar, e aí a cumplicidade dos jornalistas em reverberar toda essa obra, como a cumplicidade de vocês aqui está existindo nesse momento, né? Ela é de extrema importância. Então, é um livro que eu acho que contribui para a memória das artes no país, contribui para mostrar que uma obra como a do João não trata só de assuntos passados, mas ela é uma obra que está em diálogo com tudo que interessa à arte contemporânea hoje, às novas gerações de artistas, e para também dar uma contribuição sobre o jornalismo cultural. sobre o que seria, o que a gente entende por jornalismo cultural. É importante também, né, Titani, esse livro para as futuras gerações de dramaturgos, né? É resgatar um pouco da história da dramaturgia no Brasil, aqui em Minas Gerais, e o João teve uma extrema importância nesse percurso, né? Para chegar ao que temos hoje no cenário da dramaturgia mineira. E ele fez isso com muito frescor, sabe? Apesar de ser um artista que faleceu com 80 anos, o que ele produziu aos 80 anos tem um frescor contemporâneo muito grande. A maneira com que ele tratou os assuntos das novas famílias, com que ele tratou o assunto da comunidade LGBTQI, do teatro negro, com que ele dialogou com o universo indígena, com as formas diferentes de fazer teatro, porque a vinda dele para Belo Horizonte é marcada pelo espetáculo Primeiras Histórias, que são 11 histórias do Guimarães Rosas encenadas no Parque Lagoa do Nado. E é considerado, muitos têm escrito sobre esse espetáculo como uma marca inaugural de um momento do teatro brasileiro, em que o teatro deixa a caixa preta dos teatros convencionais e invade espaços não convencionais e começa a criar espetáculos para esses espaços. Então, o João fez isso de uma maneira muito marcante já no início da década de 90. E aqui em Minas, ele criou espetáculos para a Lagoa do Nado, para aquele prédio na subida da Rua da Bahia, o prédio que hoje é o Museu da Moda. Sim, que fica na esquina ali com o Augusto de Lima. Sim, troços e destroços. Muita gente passa na porta e até acha que é uma igreja. E que a gente acha que é uma igreja. Tem gente que chama de palácio. Enfim, é uma estrutura muito bonita. Ele fez troços e destroços. Carolina Braga escreveu também sobre troços e destroços. Depois, ele fez para um túnel abandonado entre Belo Horizonte e Sabará. E estou citando três aqui dos espetáculos em que ele invade espaços não convencionais. Ele dizia que a arte ajudava a ressignificar esses lugares e reimantar espaços que estariam esquecidos. Titânio, você falou sobre essas obras do João das Neves. Falou também sobre a importância do trabalho dele para a dramaturgia mineira e também brasileira. Qual que é o legado maior que o João das Neves deixa para a gente? Ele acreditava muito no ser humano. E o teatro dele é um teatro que acredita no ser humano, acredita na civilização humana. Não porque ele ignora as crueldades que a civilização humana é capaz de fazer consigo mesma. Ele não ignora, ele reflete sobre elas, ele pensa sobre elas e aposta e continua acreditando que a humanidade tem solução, pode criar sociedades mais justas e, quem sabe, ainda recuperar o planeta que a gente destrói. A gente fala tanto aqui, principalmente aqui na TV Horizonte, Papa Francisco sempre fala para a gente abraçar o nosso planeta, que é a nossa casa comum, então todos devemos cuidar dela. É muito, muito importante e muito bacana trazer isso aqui para o Manhã da Piedade. Titânio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do lançamento desse livro no atual momento cultural que vivemos no nosso país. Ah, esse lançamento, tudo que está aqui dentro é muito importante de ser dito e é uma obra muito importante que afirma a importância da arte na vida das pessoas. A arte é aquela coisa que a gente pensa assim, ah, para que serve? Serve para nada, só serve para dar sentido para a vida, para aproximar pessoas, para discutir harmoniosamente, sob grandes problemas. Então, ele é fundamental e, principalmente, nesse momento em que a dimensão artística da nossa vida, e todos somos artistas, podemos alguns só abraçar a arte como profissão, mas a dimensão artística está dentro de todos nós, que é uma dimensão visionária, uma dimensão criativa, inventiva, sempre propositiva, de pessoas protagonistas. Isso está em todo mundo. Estava no João e está na sociedade, apesar de a gente ter passado alguns anos, é inevitável eu dizer isso diante dessa pergunta, mas a gente está atravessando alguns anos em que os artistas e as iniciativas artísticas estão sendo muito desprestigiadas, desmerecidas e, às vezes, até caluniadas por parte do nosso governo federal, por exemplo. Então, nesse momento, afirmar a importância da arte, a informar a arte como alimento, porque nós precisamos de um alimento para o corpo e para o espírito, senão a gente não sobrevive. A arte cultiva a fé na vida. Então, esse livro, ele é muito importante. Eu convido todos vocês a conhecerem o livro, inclusive a adquirirem o livro, porque toda a renda do livro vai ser direcionada para a organização da dramaturgia do próprio João, que ela está desorganizada. Então, está aqui a venda para quem quiser adquirir e colaborar com a preservação do Onde que as pessoas podem encontrar? Vou te pedir também, de Tânia, se puder dar uma folheada, porque eu sei que esse é um livro que reúne imagens, ilustrações. Aqui tem... E onde que as pessoas podem encontrar esse livro? Como é que faz para adquirir? Ele pode ser... Ele é vendido virtualmente pelo site aquilombô.com. A-Q-U-I-L-O-M-B-O, de Quilombo mesmo. Aquilombô.com. Vocês fazem a compra diretamente lá. Tem imagens muito bonitas dessas encenações. Tem alguma que você gosta em especial, Titã? Ah, eu vou falar essa aqui. Vou escolher essa. Porque quando o João... Pode mostrar que ele para a câmera é doido, Titã. Ele faleceu com 84 anos, esse é o último espetáculo dele, e ele resolveu voltar ao palco no último espetáculo. Então, eu acho muito bonito um homem de 84 anos em cena, com esse vigor, com essa capacidade de se projetar no mundo, porque o corpo da gente com a idade, ele vai ficando para dentro, né, gente? A gente vai se recolhendo, vai diminuindo. E a arte é o exercício da projeção, do diálogo com o mundo, de você soltar, projetar sua voz, seus braços, suas ideias, principalmente. E, João, essa é uma foto dele com 84 anos em cena. Não é à toa que ela abre o livro. A arte ajuda a expandir horizontes, né? Exatamente, expande horizontes, expande a visão, expande os sentimentos, expande a nossa capacidade de compreender o outro, de entender o mundo diverso. É tudo que nós precisamos agora para restabelecer paz, né, entre nós. Por gentileza, só repete, então, o site para as pessoas que desejam adquirir esse livro. Vocês adquirem o livro pelo site aquilombô.com. Deve estar escrito aí na legenda. Aquilombô.com. Aquilombô.com. Titânio, você foi companheira de vida de João das Neves, né? Vocês viveram por décadas juntos, né? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos, né? E como é que era o João das Neves como pessoa também, assim, você fala muito da importância da obra dele como dramaturgo, mas como pessoa também, ele é uma pessoa muito querida, admirada por todos, né? É, porque ele gostava de uma briga, sabe? Ele sabia e não fugia de briga, não. Mas ele era uma pessoa muito capaz de, tanto no trabalho quanto em casa, de compreender situações, discutir sobre elas e ultrapassá-las. Ele era uma pessoa muito serena, era calado, assim, no dia a dia, lia demais, lia três, quatro livros ao mesmo tempo, tinha uma capacidade de deslocamento muito grande até o final da vida. Quando eu falo deslocar, gente, eu falo tanto geograficamente de sair daqui de repente, estar lá numa aldeia no Acre, depois estava lá em Araçuaí, depois estava lá no sul do país, estava na Espanha, estava no México. Ele tinha essa facilidade muito grande de se deslocar por interesse que ele tinha em viver com outras culturas, mas também um deslocamento intelectual, sabe? De rever suas próprias posições ao longo das décadas, de compreender o mundo contemporâneo, de se deslocar afetivamente também, era uma pessoa que não aprisionava quem vivia com ele e nem a mim, nem as filhas, e nós também não o aprisionávamos, né? Eu falo que a pessoa com quem eu convivi, que eu nunca vi resvalar misoginia nele, sabe? Que é essa coisa tão comum entre nós todos, né? Inclusive, entre mulheres, às vezes, a gente está tendo que trabalhar de uma solidariedade entre nós, né? Então, ele dentro de casa era, sim, um homem que lia muito, trabalhava o tempo todo, descansava de um trabalho trabalhando o outro, regava plantas, cuidava do cachorro e foi um grande companheiro, muito cúmplice da minha intimidade. Isso é muito importante, né? Para a gente, então, finalizar nosso bate-papo, que está tão gostoso, eu queria que você definisse esse livro para o pessoal de casa, então. Como que você definiria a obra para quem está nos acompanhando? Emocionou? Difícil, eu ainda fico emocionada quando eu vejo o que eu acho muito bonito. Essa foto é muito a cara dele mesmo. Eu queria dizer que é uma obra de pessoas, eu falo tanto do João quanto de nós todos colaboradores, que amam o que fazem e acho que é o que a gente deve procurar fazer na vida. Custe o que custar. O artista faz isso, a nossa profissão não é diferente de nenhuma outra, a não ser nesse ponto, só permanece na arte quem ama a arte. Às vezes, em outras profissões, a gente consegue não gostar tanto e ser até um bom profissional. Mas na arte, quem ama não permanece. Acho que esse livro, ele testemunha isso e compartilha isso, que é o compartilhamento de conhecimentos, de práticas, de pessoas que se dedicam a fazer o que amam na vida. Ai, que lindo! Titânia, muito obrigado pela participação. Obrigada a vocês, gente. Muito obrigada. Agradeço muito mesmo pelo espaço, por conversar com todos vocês sobre isso que a gente adora fazer, que é teatro e música. Obrigado por compartilhar sobre a obra A Vida de João das Neves. A gente vê que você fala com muito amor e carinho, alegria, né, Titânia? Dá para ver o olhinho brilhando quando você fala. A gente está muito feliz de ter conseguido finalizar esse livro. Só reforçando, quem quiser conseguir o livro? Aquilombô.com, venda virtual. Perfeito. Obrigado, viu, Titânia? Titânia, mais uma vez, muito, muito obrigada pela sua presença, viu? E sucesso com a obra. Obrigada.